Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 É muito bom. Não sei o que é que você vinha. O que você para dizer? É isso com você. A gente se torna, você vê que é que é que é que é que. É que você dá para dizer que você já passa. É que você faz isso. Tati, persico. Você tá perdendo você. Mas você está fazendo isso. Lhe já falta isso. Não há a pensança que você faz isso. Oh meu Deus. Quando nós estamos chegando, eu não entendi sua mãe. Tenta, seu filho, e você vai sair daqui. E aí você vai sair daqui. Estou aqui com isso? Querido? Entendi. Quando você chega, ele está chegando, ele vem daqui a pouco tempo, ele vai falar que ele vai virar dentro da casa. Se tiver aqui, ele vai virar dentro da casa. Tudo bem? Talvez, nasce. Deus te trouxe à frente. Apenas o ódio com o Rússia. Os personagens são baixas. Os pessoas chamam de Rússia. Os menores terras de Rússia. A Cansa de Rússia. Isso é só. Eu não sei. Que é isso aí. Mas a Cansa de Rússia? Todos eles apresentam. Todos eles apresentam a história de Rússia. Talvez Das. Segundo, eu não estou. De me chamar de Rússia. Não é isso porque eu não soumete a uma coisa, mas ela.? Não sei o que? Se você for realmente conta-crivada. Não entres a nada? Não entres a nada. Teus amigos já estão, amigas a comida e a comida. Não entres que tu quer. Não entres em um ditante. Não entres para mim. É isso aí, mamãe, ué! Bocanãããããããã! Bocanãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Não, 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 não. Amém. O que é isso? 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 O que é isso?